Antes de qualquer coisa, antes de iniciar a apresentação, na verdade, em nome da Real Grandeza, eu agradeço a participação de todos os inscritos, aqueles que já chegaram e até aqueles que já demonstraram interesse. O objetivo hoje da Fundação Real Grandeza é a gente estar esclarecendo dúvidas aos nossos participantes. Eu acho que naquele conceito que a gente sempre prega de total transparência e de estar ao lado de vocês buscando realmente ajudar e entender quais são as dificuldades. Eu acho que a gente vem passando por um momento de transição à Real Grandeza e principalmente os planos de saúde. A gente, como todos sabem, ou pelo menos a grande maioria sabe, a gente está num momento de troca de sistema. E, em paralelo, a gente também passou recentemente pela troca do plano da nossa principal patrocinadora, Furnas. Ou seja, questões de reembolso, questões de coberturas, houveram algumas consideráveis alterações e que, obviamente, no que a gente traz um plano novo, traz mudança de sistema, obviamente, geram bastante dúvidas. Então, a gente vai estar apresentando de forma bem clara e de forma bem pausada todos os pontos que a gente acha relevante. E eu acho que o ponto principal é esse. A gente está num processo constante de mudança e, principalmente, de melhoria. Então, todas as sugestões que são trazidas pelos beneficiários para a Real Grandeza, a gente faz questão de ouvir e não só ouvir, como implementar tudo aquilo que está dentro da nossa capacidade, tudo aquilo que a gente pode. Eu acho que um grande exemplo a gente pode trazer agora para esse tema dessa mudança de sistema. O reembolso, na verdade, a gente vem num processo de melhoria para estar atendendo e entregando da melhor forma para vocês, facilitando sempre os acessos. Eu acho que o reembolso de medicamento é um exemplo. Desde que a gente começou essa operação, em 1º de abril, 4º de abril, a gente vem e a gente já fez algumas alterações, seja no portal, seja no APP, para estar facilitando. Um ponto importante que a gente faz questão sempre de frisar é que todo esse processo de migração do sistema passou por etapas de homologação. Todo o processo passou. Só que, obviamente, a homologação é um cenário que, quando a gente migra para a produção, acabam tendo impactos e alterações que todas estão sendo verificadas, conduzidas e corrigidas à medida do que a gente consegue estar identificando. Um ponto relevante desse processo é a segurança que a Fundação Real Grandeza tem que essa troca do sistema era totalmente necessária, para vocês entenderem, não somente necessária, como foi a melhor opção. A gente já falou nas reuniões anteriores que foi um processo longo de coleta de propostas, que a Real Grandeza participou, incluiu diversos players do mercado e fez a questão, dentro de um grupo da Real Grandeza, de estar escolhendo a melhor opção, que trouxe diversos fatores de melhoria, seja para o beneficiário, seja para o prestador, seja para a própria Fundação Real Grandeza e, principalmente, hoje a gente vai ter total segurança que a gente está atendendo integralmente todas as regras previstas e estabelecidas pelo nosso órgão regulador, que é a INES. Eu acho que, como a gente disse, um dos pontos fundamentais é a gente ter certeza que o que está sendo cobrado, o que está sendo colocado, está sendo devidamente cobrado por nossos participantes, nossos beneficiários, e todo esse processo está se passando num pente fino, novamente, de total homologação dos processos que já estão em produção. Ou seja, de uma forma, eu acho que um ponto que vale a pena a gente destacar é que a gente está sendo muito zeloso e diligente com esse processo. Eu acho que uma das demonstrações desse processo é uma medida que a gente vai estar tomando agora, nesse mês de junho. No mês de junho, a gente não vai estar fazendo qualquer desconto de coparticipação, o objetivo das áreas técnicas é estarem, mais uma vez, validando e tendo certeza que todas as coparticipações estão devidamente parametrizadas dentro do sistema e não vai estar gerando cobrança indevida para nenhum beneficiário. Só para vocês entenderem, quando eu falo mês de junho, porque a gente gera a mensalidade do mês de junho em maio, e em maio eu gero as cobranças de coparticipação do mês de abril. Ou seja, em maio a gente gera a cobrança de junho referente à mensalidade e coparticipação do mês anterior. Dessa forma, todas as coparticipações que foram geradas pelo novo sistema, que são as utilizações processadas em abril, seriam cobradas em junho, e a gente vai estar não realizando o desconto nesse mês de junho, sendo prorrogado para essas cobranças ocorrerem no mês de julho, para que a gente tenha, obviamente, a certeza que tudo vai estar ocorrendo da forma devida. A gente vai estar comunicando, obviamente, eu estou trazendo isso em primeira mão para todos os participantes hoje que estão aqui no webinar, mas a gente vai estar fazendo uma ampla divulgação, mas eu acho que isso é um breve resumo de todas as ações e preocupações que a real grandeza tem com os beneficiários. A gente agora vai começar a apresentação, peço para a Gabriela começar essa apresentação. Agradeço, obviamente, toda essa equipe da Fundação Real Grandeza que está aqui disponível, assim como também o Vinícius da Fácil, que o objetivo hoje é a gente estar prestando o maior número possível de informações. A gente preparou essa apresentação seguindo uma lógica, depois vai estar abrindo para comentários, os comentários e questionamentos, a gente vai estar respondendo todos aqueles possíveis e já deixando claro que a gente já tem pré-agendado dois outros encontros com vocês nas próximas quarta-feiras e caso surjam novas dúvidas, essas serão esclarecidas e essas serão solucionadas, porque o objetivo da Fundação Real Grandeza é dar esse conforto para os beneficiários. Agradeço a todos pela participação. Gabriela, com você, por favor. Obrigada, Pabllo. Bom, pessoal, me confirma só se vocês já estão vendo a minha tela, se está tudo certinho aí para vocês. Está sim, Gabriela, pode seguir. Ok. Como o Pabllo já adiantou, esse é o primeiro webinar de uma série que a gente vai realizar, não só de webinar, mas de ações que a Real Grandeza vem realizando para esclarecer dúvidas dos nossos beneficiários relacionados ao plano de saúde. Por que isso? Porque a gente entende que desde 1º de abril, que foi quando a gente efetuou a troca de sistema, houve um aumento na demanda, o que é natural. A gente sabe que a gente esbarrou em algumas situações que, infelizmente, não foram possíveis diagnosticar no período de homologação do sistema. A Patrícia trouxe isso muito bem. Nas duas últimas reuniões que nós fizemos em abril, que muita gente pergunta para a gente, especialmente em grupos de WhatsApp, eu participo de alguns, a Patrícia também, que ocorreria, foram realizados, tá, gente? Só que tem situações que você só vai encontrar quando você faz, por exemplo, importação de dados, né? Quando você pega os dados do sistema antigo e transfere ele para o sistema novo. Por mais que você faça testes em homologação, essa importação de dados não ocorre em homologação, ela ocorre em produção. São situações que a gente, infelizmente, acaba encontrando quando o sistema já está no ar. E como a gente lida com saúde, não dá para parar a operação e trocar o sistema e só efetuar a troca quando estiver tudo ok. A gente precisa trocar a roda do carro com ele andando. Então, falando um pouquinho dessas ações que a gente pensou para esclarecimento de dúvidas, o que a gente entendeu que seria melhor. Definir por temas, tá? Cada um do webinar a gente vai tratar um tema. Então, hoje, a gente vai tratar o tema reembolso. Até em contato nos grupos de WhatsApp, demandas que são ali, um das da Central de Atendimento, da GRP, a gente entendeu que essa é a demanda mais latente. Então, o nosso objetivo é concentrar a mitigação de todas as dúvidas hoje. Na semana que vem, a gente vai falar de boa participação. E no terceiro webinar, a gente trata dos demais assuntos. E se for necessário voltar a alguns dos temas que a gente já tem retratado, a gente volta também. Ah, Gabriela, eu não vou poder esclarecer outras dúvidas hoje? Pode. Só a apresentação que a gente vai tratar aqui é que vai ter um ponto central que hoje será o reembolso. Tá bom? Além disso, hoje também a gente está tendo atendimento presencial na nova sede de Furnes. Porque a gente entende que para os empregados ativos se deslocar até a sede da Real Grandeza é mais complicado, porque isso acaba comprometendo o ponto dele. Então, a gerência de relacionamento com participantes está com uma salinha de atendimento das 10 às 16 horas para esclarecer possíveis dúvidas. Lembrando que o atendimento presencial na sede da Real Grandeza ele foi retomado desde o dia 28 de março mediante a prévia agendamento. Eu vi alguém colocando essa dúvida aqui no chat, quando que a Real Grandeza iria retornar o atendimento presencial? Isso já foi feito, já há algum tempo, e caso você tenha interesse, basta entrar em contato com a central de atendimento para agendar o seu atendimento presencial. Também já tem previsto um webinar para as áreas regionais através da plataforma utilizada por Furnes. A Real Grandeza geralmente usa o Zoom, que é essa plataforma que a gente está utilizando agora, mas Furnes utiliza o Teams, que é da Microsoft. E como a gente sabe que dentro do ambiente corporativo, às vezes existem algumas restrições por segurança, e essas pessoas não conseguem acessar o Zoom, a gente vai fazer na plataforma que é utilizada por Furnes para tratar o tema eletro-empresarial e planos eletro. Por que isso? Porque eu sei que foi muita informação ao mesmo tempo, troca de sistema, troca do plano de saúde empresarial, e aí em determinado momento esses assuntos começam a se confundir. Por exemplo, tem gente questionando o valor do reembolso, acreditando que isso seja um problema da troca de sistema, e na verdade não é. É que o seu reembolso antigo era duas vezes a tabela. No novo plano eletro-empresarial, o seu reembolso é de uma vez a tabela. Então, a gente vai precisar tocar os dois assuntos em paralelo para que as pessoas comecem a entender o que é característica, o que de fato é mudança de sistema, e não estou aqui isentando a gente de qualquer responsabilidade de melhoria. temos muitas já em andamento, e esse bate-papo aqui com vocês é justamente para isso, para ouvir mais, né? A gente entende que a voz de vocês é a fonte que a gente precisa para melhorar os processos, para entender o que precisa ser ajustado e até priorizado, tá? Onde está doendo mais em vocês para a gente escalonar as prioridades. E o webinar com os prestadores, eu estou citando isso aqui só para vocês saberem que desde novembro do ano passado a gente também vem fazendo esse trabalho de estreitar relacionamento com os prestadores. Por quê? Porque, vira e mexe, a gente recebe uma informação, ah, Gabriela, o prestador disse que não atende esse plano. E é uma informação que não é verdade, porque está divulgado lá no nosso site que ele atende, né? Então, a gente está fazendo esse relacionamento com o prestador mais próximo para entender aonde estão os gargalos. Por que esse prestador não está agindo como foi acordado em contrato, né? Às vezes a gente percebe que é porque a informação não chegou na ponta, lá na recepcionista, na secretária do consultório, que é quem de fato lida com o público, né? Ficou tratado ali só no âmbito comercial. Então, o nosso objetivo é entender um pouquinho mais da rotina desse prestador para poder auxiliá-lo e apoiá-lo também na disseminação da informação para que isso não impacte no atendimento ao nosso beneficiário. Então, o primeiro webinar, como eu falei, a gente vai tratar aqui das solicitações de reembolso. A gente elencou aqui alguns pontos principais, né? Qual o prazo para o pagamento do reembolso, como solicitar reembolso de medicamento, atualização das receitas, como solicitar outros tipos de reembolso que não sejam de medicamentos, qual o prazo para envio da solicitação de reembolso, como consultar o status do reembolso e como cancelar uma solicitação de reembolso. Falando um pouquinho do prazo, que eu acho que é o que gerou mais dúvida, né? Pelo menos naquele primeiro momento. O prazo para pagamento de reembolso pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, mais conhecida como ANS, que é o nosso órgão regulador, é de até 30 dias para pagamento do reembolso, tá? Esse é o prazo da Agência Nacional de Saúde para todas as operadoras. Qualquer operadora de saúde é obrigada a cumprir esse prazo. A Real Grandeza, ela sempre trabalhou historicamente com prazos inferiores ao da Agência Nacional de Saúde. Então, o prazo praticado pela Real Grandeza é de 15 dias úteis. Ah, Gabriela, esse prazo foi alterado há pouco tempo? Não, esse prazo sempre foi. Ele sempre existiu. O que ocorria, o que vocês estavam acostumados, é que a gente, no sistema antigo, como o fluxo já estava bem redondinho, vocês costumavam receber esse pagamento em 5 dias úteis, em 6 dias úteis, bem antes do prazo que a gente tem estabelecido como limite. E o nosso objetivo é continuar atuando dessa forma. A gente vem trabalhando muito para conseguir retornar às práticas que a gente já praticava anteriormente. Mas é preciso que vocês tenham esse prazo em mente. Por quê? Porque o nosso principal compromisso é garantir que ele não vai estourar esse prazo. Esse é um compromisso que a gente precisa ter com vocês. Então, o prazo é de 15 dias úteis a partir do recebimento completo da documentação. Estamos trabalhando muito para conseguir pagar o mais rápido possível. Não queremos ter que esgotar esse prazo. Mas, por enquanto, a gente, de fato, tem consumido, nos casos necessários, os 15 dias úteis. E aí, até para trazer um pouquinho mais de clareza para vocês, a gente trouxe aqui uma tabelinha de pagamentos de reembolso. Então, só para vocês entenderem. Os reembolsos que foram solicitados do dia 1º ao dia 11 de abril, eles já foram pagos ou liberados para pagamento. Por que eu estou dizendo ou liberados para pagamento? Porque a gente começou a perceber algumas divergências nos dados cadastrais. Como assim, Gabriela? Eu não mudei meu banco. Como que pode ter tido alguma divergência em dado cadastral? No sistema antigo, aqui com muita transparência para vocês, a gente sempre teve essa relação de transparência e o objetivo é permanecer. Então, só para que vocês entendam o que aconteceu. No sistema antigo, quando o dígito da conta bancária era zero, em alguns casos, ela estava como um X. Uma letra mesmo, né? Um X. E o próprio sistema já fazia essa leitura. X significa zero. E tinha também um número de caracteres. Eu acho que eram 13 caracteres, se eu não me engano, para digitar os dados bancários. Então, se o número fosse inferior, esses dados eram complementados com zero antes do início da conta. Isso tudo foi testado em homologação. Tudo ok, tudo certinho. Quando a gente importa os dados do sistema antigo para o sistema novo, o sistema novo não teve essa inteligência de fazer a leitura de que o X significava zero. E aí são os problemas que eu falei para vocês lá atrás. São questões que a gente só consegue pescar, identificar, quando a gente faz a importação dos dados cadastrais. E também tem a questão de que o novo sistema são 12 caracteres e não 13. Esses são alguns dos pontos que a gente encontrou já em produção. É claro que esse não foi um problema que afetou a todos, mas pode ter afetado alguns. Então, se você está aqui me ouvindo e dentro desse período aí você deu entrada num pedido de reembolso que já está lá com o status de liberado e esse crédito não entrou na sua conta, a gente pede que vocês acessem o portal do beneficiário. Vocês vão ver que ao longo da apresentação eu vou interagir bastante com o Vinícius da Fácil, que eu vou pedir que ele demonstre na tela para vocês como que vocês fazem aquilo que eu estou orientando. Tá bom? Então, eu vou pedir que vocês consultem os dados cadastrais e caso tenha alguma divergência ali, que vocês façam a atualização dos dados bancários na real grandeza. Vinícius, você pode demonstrar, por favor, como que isso pode ser feito lá no portal do beneficiário? Isso sim. Vocês estão vendo a minha tela? A do portal? Ok. Então, aqui, ao se logar, tem essa parte de meus serviços. Em meus serviços, tem a opção de dados do beneficiário. Em dados do beneficiário, abro a telinha, só clicar em pesquisar para confirmar, né? E aí tem diversas opções aqui para baixo. Dados básicos, dados pessoais, endereço residencial. E aqui tem os dados bancários, que está aqui. Neste caso aqui, de um catástrofe de teste, ele não tem informação do banco e não tem informação da agência. Então, para essa situação aqui, eu já teria que mandar uma solicitação de atualização de dados bancários para a fundação. aí, como que eu faço isso, né? A gente habilitou uma nova opção aqui no Fale Conosco. Então, quando clicar em Fale Conosco, registro, tem uma opção aqui que é atualização de dados bancários. Quando selecionar essa opção, vocês vão ver aqui que aparece Declaração de Dados Cadastrais, obrigatório. Então, é um formulário com as informações, dados bancários, dados do participante. E esse formulário, ele está aqui, em Avisos e Arquivos. Está aqui, Declaração de Dados Cadastrais. Clica no CRIPS. Vai aparecer aqui o documento. Clicou no documento. Aí tem um formulário para preenchimento com os dados cadastrais. Deixa eu só fazer um complemento. Vocês não precisam preencher tudo de novo, tá, gente? Deixa o formulário aberto ali, Vinícius, rapidinho. Ah, desculpa. Não precisam preencher todos os campos, tá? O que vocês vão precisar preencher? A parte superior do formulário, né? Que tem aqui, se você é empregado ou assistido, sua matrícula, seu nome. E aí vocês podem ir direto lá para a parte inferior do formulário. Aqui é onde está nome do banco, código do banco, nome da agência. É o formulário que vocês já conhecem, né, gente? É o formulário que a Real Grandeza já utiliza há alguns anos para a atualização dos dados cadastrais. Então, preenche esses dados, data e assina, e manda lá para a gente naquele fale conosco, que o Vinícius acabou de demonstrar. Tá bom? A Lia está perguntando qual o endereço para acessar essa tela. Essa tela, Lia, é no portal do beneficiário. Lá na página principal da Real Grandeza, pode abrir aí para mim, por favor, Vinícius, a página principal? Da Real Grandeza ou portal mesmo? No site. Não, não. Vamos lá de trás. No site da Real Grandeza mesmo. Ah, ok. Isso. Você acessa o site da Real Grandeza, Lia, e ali na parte superior tem portal saúde beneficiária. clica ali. Faz o seu login com o seu IDFRG. Se for o seu primeiro acesso, Lia, a sua senha também vai ser o seu IDFRG e ele vai pedir para você trocar a senha. E aí, depois que você fizer o login, você vai chegar até essa tela que o Vinícius acabou de demonstrar. Tá bom? Para consultar os dados cadastrais, vai em Meus Serviços, Dados Beneficiários. E depois, no File Conosco, você consegue anexar a declaração de dados cadastrais com a atualização dos dados bancários. Tá bom? Vinícius, obrigada. Eu vou voltar aqui para a apresentação e a gente vai batendo essa bola aí ao longo do webinar. Vinícius. Bom, você já está na minha tela, né? Confirma para mim, Eduardo, por favor? Sim, sim. Já está na... Está projetando já. Está na tabela de reembolso. Beleza. Então, falamos aqui dos reembolsos que foram pagos. Os reembolsos que foram solicitados do dia 12 ao dia 15 de abril estão sendo pagos hoje, do dia 16 ao dia 18 amanhã e assim sucessivamente até a gente trouxe aqui um calendário até o dia 30 de abril. Isso também já está disponível lá no site para vocês consultarem com calma, tá? E as solicitações recepcionadas a partir de 1º de maio estão sendo processadas dentro do prazo que eu já havia informado a vocês de 15 dias úteis e que a gente tem trabalhado bastante para tentar reduzir esse prazo como era feito antigamente. Agora, uma dúvida que surge também do beneficiário, né? Qual é o prazo que eu, como beneficiária, tenho para apresentar esse reembolso para a real grandeza? Prazo para apresentação do reembolso diz apontar da data da realização do procedimento ou evento de saúde, tá? Então, se uma consulta foi feita hoje você tem 180 dias para dar entrada na sua solicitação de reembolso. Isso aqui é mais para reforçar porque também não mudou, tá, gente? Era o que já era praticado antes. Reembolso de medicamento. Como solicitar reembolso de medicamento? Eu já vou aproveitar respondendo uma pergunta que o Nino colocou aqui no chat. Aposentado tem cobertura? Como a gente tratou muito desse assunto nos encontros anteriores? Acabou gerando essa dúvida? E até por isso eu trouxe aqui antes de demonstrar como que você faz isso esclarecer quem é que tem direito, tá, gente? O reembolso de medicamento ele é uma cobertura para os ativos, para os empregados ativos e seus dependentes aposentados por invalidez e incentivados que estejam inscritos nos planos empresariais. Ou seja, se você é aposentado você não teria acesso a essa cobertura. Você só vai ter acesso a essa cobertura se você estiver inscrito no plano álbum e estiver ingressado no programa de medicamentos, tá? Até julho de 2021 aposentado nenhum tinha cobertura para medicamento. Essa cobertura ela só surgiu com o lançamento do novo plano álbum. Os outros planos não têm essa cobertura. Tanto aposentado quanto agregado, tá? Então só para reforçar, quem é que tem direito? Ativos, dependentes de ativos aposentados por invalidez e incentivados que estejam inscritos nos planos empresariais. Plano de furnas, plano da eletronuclear e plano da real grandeza. E no caso dos aposentados e agregados, só se esse beneficiário estiver inscrito no programa de medicamentos do plano álbum. Ok? Esse é o grupo de pessoas que tem cobertura para medicamentos. Mas o que é necessário para ter acesso? Como que funciona o ingresso para ter acesso a essa cobertura? No caso dos planos empresariais, o ingresso acontece através de um formulário que a gente conhece muito por ARM ou ARM que significa Autorização de Reembolso de Medicamento. Esse formulário é bastante antigo, antes até do plano da administração do plano passar para a real grandeza e fornejar praticado. E é sempre esse formulário com a receita de medicamentos de uso contínuo. E até então, até o nosso último encontro, a orientação era, pessoal, vocês vão mandar. Se é uma nova solicitação, você nunca pedir um reembolso de medicamento ou deste medicamento especificamente, vai ser a primeira vez. A orientação era, você vai precisar desse formulário ARM com o CID, que é o Código Internacional da Doença, que é o motivo pelo qual esse medicamento está sendo prescrito para você. Então, você mandava esse formulário e a receita por e-mail para grp arroba frg.com.br. Era assim que funcionava até então. Só que agora, com a mudança de sistema, a gente já consegue fazer que você envie ele através do próprio portal de beneficiários. E aí, mais uma vez, eu vou pedir a ajuda do Vinícius para mostrar como que isso pode ocorrer. Ok. Isso que o Vinícius vai demonstrar agora é somente para os planos empresariais, tá bom? Planos de furnes, desempregados de furnes, eletronuclear e da real grandeza, que abrange tanto os ativos quanto os incentivados e aposentados por invalidez. Ok. Então, aqui vai clicar na opção meus serviços também. Aí tem uma maletinha aqui, que é a autorização de reembolso de medicamento, que é a ARME. Clicando na ARME, caso já tenha uma ARME, só clicar em pesquisar. Aí pode pesquisar pelo titular ou por todo o grupo familiar. Caso não tenha, tem a opção de adicionar aqui. Então, supondo que o beneficiário já possua uma ARME. Ele vai entrar, vai verificar essa ARME. Tem aqui os procedimentos que foram autorizados. Aí ele quer atualizar, né? Quer colocar um outro medicamento. Vai clicar no mais, adicionar medicação, digitar o procedimento, a quantidade e salvar. Quando salvar, vai mostrar o status aqui. Está recebido. Então, uma pessoa vai lá e deferir, vai autorizar esse procedimento novo aqui. aí se for só anexar, aí tem a opção do anexo, clique em anexo, escolher arquivo, adicionar, e aí já está atualizado, já tem um novo anexo da receita, né? Dentro da ARME. Se for uma totalmente nova, clicar em adicionar, aí vão pedir mais dados para quem que é a ARME, para o beneficiário titular ou para o dependente. Então, colocar que é para o dependente. Preencher os dados do médico, a data da solicitação, dados de conselho não é obrigatório. Não é obrigatório, mas é importante colocar, porque se você nunca teve uma autorização de medicamento, é imprescindível que na ARME conste a assinatura e o carimbo do médico, que prescreveu esse medicamento de uso contínuo. Então, você certamente vai ter essa informação, porque ela tem que estar no seu formulário RL. seleciona os dados do conselho, qual que é o estado, data da validade. A data da validade, Vinícius, não é obrigatório, e aí, esse sim, eles podem deixar em branco, porque a data da validade é algo que a regulação da real grandeza vai controlar. A gente sabe que a ARME em si não perde a validade, o que perde a validade é a receita, tá? Então, uma vez que aquele medicamento for autorizado, ele vai estar autorizado para sempre, mas, periodicamente, você vai ter que atualizar uma receita, tá bom? E aí, vai variar de acordo com o regulamento do seu plano, em alguns casos, seis meses, em outros casos, um ano. Ok. Aí, vem a opção de medicação, informa o nome da medicação. Ok. a quantidade. Clica no verdinho para salvar e aqui o anexo. Nesse caso, se é a primeira solicitação, vocês vão precisar colocar dois anexos, a receita e a ARME, tá bom? A primeira solicitação é sempre composta por esses dois documentos, receita e a ARME. Certo. Aí, terminou de anexar, clica em adicionar. E aí, clica em salvar. E aí, quando fizer a pesquisa, vai estar aqui na situação de protocolo, que ainda não passou por um processo de análise. Desculpa, em análise. só lembrando, né, que aqui tem o titular e o dependente. Para buscar de todo mundo, tem sempre que clicar no grupo familiar, que não tinha clicado. E aí, tá aqui, essa prescrição está no status de protocolo e ainda vai passar por um processo de análise. Então, para os planos empresariais, o fluxo é o que é necessário para ter direito ao reembolso de medicamento é isso. Mandar a ARME à receita, vai passar pela validação técnica da real grandeza, depois de deferido, você já pode dar a entrada na solicitação do seu reembolso. No caso do plano álbum, a forma de ingresso é um pouco diferente, porque o plano álbum é um programa de medicamento e o beneficiário ele obrigatoriamente precisa passar por uma consulta inicial através da plataforma Telerreal Saúde. Então, o formulário ARME não existe no plano álbum, a receita sim, é necessária, mas você vai trazer essa receita e vai passar por uma consulta com o médico do programa de medicamento e ele vai fazer a avaliação e ali naquela consulta ele já informa esse álbum ou não cobertura para esse medicamento. Tá bom? Lembrando que no caso do plano álbum não necessariamente vai ser reembolso, tá? Se o beneficiário for do Rio de Janeiro, esse medicamento ele pode ser entregue na casa do beneficiário para que ele não tenha que desembolsar do valor, comprar o medicamento e depois pedir reembolso. Aqui no Rio a gente tem esse serviço de entrega. E, finalmente, como solicitar o reembolso de medicamento? Eu estou demonstrando aqui que a gente já tem um tutorial divulgado lá no nosso site, na página principal, tá? Então, quem acessar o site da Real Grandeza vai ver ali no canto, no menu, à esquerda, né? Os dois primeiros as duas primeiras publicações elas tratam do reembolso de medicamento. Como requerer reembolso de medicamento no aplicativo e como requerer reembolso de medicamento pelo computador. Então, logo de cara vocês já sabem que vocês podem pedir de duas formas, no aplicativo ou no portal, o que for melhor para você, tá bom? No último webinar, a gente demonstrou muito como pedir pelo portal. Como agora a gente já tem uma versão mais atualizada do aplicativo, eu vou pedir para o Vinícius demonstrar aqui para a gente como que o beneficiário faz isso no aplicativo. Vinícius, você pode fazer isso para a gente, por favor? Então, aqui é o app. O beneficiário vem nessa parte de reembolso. Lembrando que esse app é o app Real Grandeza Saúde. Tá, pessoal? Se vocês ainda não têm esse aplicativo instalado, busca lá na sua loja de aplicativo por Real Grandeza Saúde. Você vai encontrar disponível para baixar. Aí, quando seleciona reembolso, ele lista todos os reembols que já foram solicitados. E aí, para solicitar um novo, lá no Rodapé tem a opção Nova Solicitação. Clicou na nova solicitação, vai pedir que identifique o prestador de serviço, né? O nome. A data da nota. Vinícius, eu não sei se é só para mim, mas abriu uma tela bem em cima da tela que você está compartilhando. Desculpa. Oi. Então, aqui preencheu o CPF ou o CNPJ, o nome, a data da nota, o número da nota, e aí escolhe a opção de medicamento contínuo. Fica em continuar. depois que querem continuar, ele aparece na sua tela para listar os procedimentos. Quando clicar em incluir, vai perguntar primeiro para quem é o reembolso, se é para o beneficiário ou para o grupo familiar que está aqui. Então, neste caso, eu vou selecionar o beneficiário titular primeiro, e aí aparece uma lista suspensa na parte de medicamento. São todos os medicamentos que estão autorizados para o beneficiário que foi selecionado, no caso titular. Então, ele pode pegar na lista aqui e selecionar. Então, aqui é um multigrip, valor de R$10, coloca a data e confirma. Aqui eu não vou confirmar só para mostrar a outra opção, tá? Caso seja para um beneficiário dependente, quando selecionar dependente, aqui embaixo vai aparecer a lista dos procedimentos que estão liberados para o dependente. Seleciona aqui qual que é o procedimento, confirmar, vai perguntar se confirma o procedimento no valor de R$10, sim. Aparece a tela para poder inserir, para continuar, confirmar o dado que foi inserido. e aí pede para fazer um anexo de um comprovante. Pode pegar da galeria ou pode tirar uma foto da nota fiscal, por exemplo. Colocou o anexo, põe continuar, aparece a tela com a confirmação dos dados. Então, foi para o CPF 982, o nome de farmácia teste, os dados do conselho que não tem, procedimento que é a Ritalina e o arquivo anexado. Clicou enviar, o sistema vai gerar o número do protocolo do reembolso, que é o 13053. Perfeito, Vinícius. Pessoal, aqui eu acho importante, no nosso último encontro, que se eu não me engano foi 13 de abril, a gente estava com uma versão do aplicativo que era 22.2.5 e já existe uma nova versão disponível que é 22.2.6. Então, o que eu recomendo para vocês? Quem já tem o aplicativo baixado, veja se está com a última versão. Se não tiver, no meu caso, atualiza automático, mas porque eu programei meu smartphone para atualizar automaticamente. Pode ser que você tenha bloqueado essa opção. Então, dá uma olhada lá na loja do aplicativo quando você buscar por real Grandeza Saúde, se tiver lá o botão atualizar, é porque você não está com a última versão. Tá bom? Essa versão que o Vinícius demonstrou já é 22.2.6. E por que eu estou ressaltando isso? Porque na ponto 5, que era a versão anterior, o titular não estava conseguindo pedir o reembolso do dependente. Agora ele já está. E além disso, quando ele precisava dar entrada no reembolso de medicamento, ele tinha que digitar o nome do medicamento para aparecer lá a opção para ele. E isso gerava dúvida, porque às vezes estava autorizado o nome genérico, então ele digitava inicial que não era compatível com o que estava no sistema e ele não conseguia achar o medicamento. Agora não. Agora tudo que estiver autorizado e dentro da validade, porque para aparecer ali tem que estar na validade, vai aparecer nessa lista suspensa. Tá bom? Bom, vou retomar aqui para a apresentação. Só reforçando, eu sei que demonstrando no vídeo, algumas pessoas talvez não consigam acompanhar, tá? Lá no site da Real Grandeza você consegue ver as telas lá printadas com as indicações e orientações, então se ainda resta dúvida acessa lá a publicação que foi feita na página principal que você vai conseguir ter acesso ao tutorial, tá? Atualização de receitas, que foi o que eu acabei de falar, né? Se um medicamento não está na validade ele não vai aparecer no seu aplicativo. E como é que você consegue saber isso? No próprio portal do beneficiário. Lá onde o Vinícius mostrou, a gente pode até trazer aqui novamente, mas lá onde o Vinícius mostrou da consulta de ARME, né? Consulta de autorização de reembolso de medicamento, vem dizendo ali qual é a validade da sua autorização. E se tiver vencido é porque você precisa mandar uma nova receita, tá? E aí pra mandar uma nova receita é aquele mesmo caminho que o Vinícius já demonstrou. Em alguns casos você vai mandar a ARME e a receita, em outros quando é só pra atualizar a data do vencimento você vai mandar só a receita, tá? E aí depois no caso dos planos empresariais, né? Depois que você manda isso pra real grandeza, a gente tem um prazo de processamento e revalidação da sua autorização de até cinco dias úteis, tá bom? No caso do plano álbum o fluxo já é um pouco diferente. O beneficiário do álbum ele vai precisar agendar uma nova consulta através da plataforma Telerreal Saúde, a vigência da autorização dele é de seis meses e a renovação precisa ser solicitada pelo beneficiário com no mínimo trinta dias antes do vencimento, tá bom? E aí ele já tem que estar em posse de uma receita mais atual. Agora, como solicitar outros tipos de reembolso, né? A gente falou aqui do reembolso de medicamento, mas pode ser que você esteja aí com uma solicitação de reembolso de consulta, de vacina, de exames, enfim, do que quer que seja, tá? Lá na página principal a gente também tem o tutorial disponível com as telas printadas, com todas as orientações que vocês precisam para prosseguir e é isso que eu estou demonstrando aqui, mas eu vou pedir novamente para o Vinícius ensinar agora como solicitar reembolso na opção grupo de reembolso pelo aplicativo. Certo, lá no app, o mesmo caminho, vai clicar na opção de reembolso, lá no rodapé a opção nova solicitação e aí precisa informar os dados do prestador, né? Caso já tenha usado o prestador antes, já vai aparecer o nome preenchido. Aí vai aparecer a informação para a data da nota fiscal ou do RPA, o número, a RPA, o recibo, tá? E aí aqui nas opções vai selecionar grupo de reembolso. Quando selecionar grupo de reembolso, vão aparecer as opções que estão liberadas para cada plano. Então aqui vou solicitar o reembolso de cirurgião, informa a data da prestação do serviço, qual o valor do procedimento. Clique em continuar, aí vai perguntar confirma o procedimento no valor de R$ 2.000, que é o caso do teste. Sim. Aí ele vai pedir para anexar o comprovante. Da mesma forma, pode ser algum documento da galeria ou pode tirar a foto. Eu recibo. Depois que tirou a foto ou anexou o documento da galeria, clique em continuar, vai aparecer um resumo da solicitação, marca enviar, e aí já mostra o protocolo que foi gerado da solicitação, 130.61. Clique em OK. aí volta para a tela listando todos os reembolsos solicitados até o momento. Agora, como constar o status do reembolso? O Vinícius acabou de demonstrar que todos os reembolsos que vocês solicitam lá pelo aplicativo ou pelo portal, eles constam ali no histórico da solicitação. Tá, gente? O sistema foi alterado no dia 1º de abril, então todas as solicitações enviadas para a Real Grandeza a partir de 1º de abril, vocês conseguem consultar. Gabriela, mas e as solicitações anteriores? Os reembolsos solicitados anteriormente, eles foram pagos, tá? Em relação a isso, a gente não está, não teve nenhum atraso, foram todos devidamente pagos, só que a gente ainda não conseguiu importar as informações do sistema antigo em relação ao reembolso especificamente, tá? Para o sistema novo, isso está em desenvolvimento, né? Porque o que está acontecendo? Na hora que a gente tenta fazer essa informação, vem tudo junto como utilização, reembolso e rede credenciada. E aí a gente precisa trazer isso de uma forma que vocês consigam entender o que é reembolso e o que é rede credenciada, tá? Então, a equipe da Fácil está trabalhando nesse desenvolvimento, mas, caso vocês precisem, não, Gabriela, tem um reembolso aqui que foi pago, mas eu não consegui identificar esse crédito, eu não recebi esse pagamento, caso você precise, caso tenha necessidade, você pode solicitar através do e-mail grp.frg.com.br que eles mandam para o seu e-mail o extrato do reembolso solicitados antes de 1º de abril, tá bom? E falando de status de reembolso, é provável que vocês se dêem em nomenclaturas que vocês não estavam acostumados porque a gente não usava no sistema antigo, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho do que quer dizer cada nomenclatura. Se o seu reembolso ou o sistema estiver lá com a posição de em análise ou em processo de pagamento, significa que seu reembolso está em tratamento pela equipe técnica da real grandeza. E aí, o que você precisa fazer? Por enquanto nada, é aguardar o prazo da conclusão de análise que ocorrerá em até 15 dias úteis, tá? Então, se está em análise e em processo de pagamento, é porque é uma responsabilidade nossa, a gente está tratando esse reembolso. Se ele estiver com o status de indeferido, quer dizer que seu reembolso foi negado. E aí, nesse caso, você precisa observar qual foi o motivo dessa negativa, porque pode ser que o motivo seja porque você não tem cobertura para aquela solicitação e aí realmente não tem que ser feito, mas pode ser que a negativa seja porque está faltando alguma documentação complementar. E aí, a gente vai posicionar esse motivo da negativa para você. E se for o caso, quando aplicável, você vai providenciar a documentação faltante e dar entrada em uma nova solicitação com toda a documentação necessária, tá bom? e quando o seu reembolso está com status de pago. Isso, gente, mais uma vez, eu estou trazendo o que está vigente hoje, tá? Nesse caso aqui, a gente já está pedindo algumas mudanças, a doutora Mari está conduzindo isso com a equipe da FASC. Por quê? Porque o status de pago, ele traz, eu pelo menos, interpretaria que o meu reembolso está acreditado na minha conta. Então, eu ia ficar lá procurando e não ia achar esse crédito. Por quê? Porque quando ele vira para esse status de pago, ele, de fato, foi liberado para pagamento, mas o pagamento ocorre em 72 horas úteis, tá? E aí, mais uma vez, eu ressalto a importância de vocês conferirem os dados bancários porque o crédito vai ocorrer na conta que estiver divulgada lá, tá bom? Então, sempre que, ah, virou para o status de pago, o crédito entra em 72 horas úteis. A gente está ajustando isso, tá? Para que, quando ele vira para a informação pago, de fato, seja o crédito, na verdade, deveria ser liberado para pagamento com a data lá de previsão de pagamento em 72 horas, tá bom? Mas só para vocês terem esse esclarecimento, a gente trouxe aqui também para o abiná essa informação. E uma novidade do novo sistema é como cancelar uma solicitação de reembolso. No sistema antigo, isso não era possível. E aí, o que acontecia? Às vezes, vocês davam entrada em duplicidade, às vezes por erro mesmo, porque achava que não tinha enviado a solicitação e enviava de novo, ou digitou alguma coisa errada, e aí o seu reembolso acabava sendo interferido para você dar entrada de novo. Agora, se você percebeu que você deu entrada duas vezes ou que você deu entrada de forma errada no seu reembolso, você mesmo pode cancelar isso. E isso só é possível no portal do beneficiário, tá? No aplicativo, essa funcionalidade ainda não está habilitada, mas no portal do beneficiário você consegue fazer isso. Só que você consegue fazer isso desde que o seu reembolso esteja lá na situação de em análise, tá bom? Então, se ele está aqui em análise, e você pediu em duplicidade, você pode clicar aqui no xizinho que ele vai automaticamente cancelar essa solicitação, tá? E trazendo agora só um resumo de tudo que a gente conversou, né? Eu falei que algumas coisas estão disponíveis no aplicativo, outras no portal, só para a gente resumir um pouquinho do nosso bate-papo. Solicitação de reembolso, vocês podem dar entrada pelo portal e pelo aplicativo. A gente aqui demonstrou no aplicativo, mas porque no encontro anterior a gente já está disponível das duas formas. Autorização de reembolso de medicamento, da entrada na ARME junto com a receita médica, somente pelo portal. Atualização das receitas, a receita está vencida e eu preciso mandar mais atualizada, também pelo portal. Conferência e atualização dos dados cadastrais, especialmente dos dados bancários, pagamento do reembolso, reembolso pelo portal. Consulta do status do reembolso. Está disponível tanto pelo portal quanto pelo aplicativo. Então, dos que foram solicitados a partir de 1º de abril. Está disponível tanto no portal quanto no aplicativo. Importante falar uma coisa. Ah, Gabriela, eu solicitei um reembolso errado pelo aplicativo. Posso cancelar lá no portal? Pode, tá? É possível. Vai aparecer em qualquer um dos lugares. e cancelar a solicitação de reembolso você só consegue pelo portal. Tá bom? Caso surjam novas dúvidas, gente, reforçando mais uma vez os nossos canais de atendimento, né? O horário de atendimento da GRP é de segunda a sexta, das 9h às 16h30. O atendimento presencial ele ocorre por prévio agendamento, tá? Então, se você deseja ir pessoalmente à sede da Real Grandeza, você vai precisar agendar esse atendimento, você pode fazer esse agendamento pela central de atendimento no 2528-6800 ou 0800-282-6800. Você pode fazer esse agendamento também por e-mail, grp.frg.com.br. A gente tem um call center de saúde 24 horas, que é o 0800-888-8123, e tem também o atendimento pelo WhatsApp, que é o 2528-6800, só que antes você tem que habilitar no portal do participante. Agora, não estou falando do portal de saúde, tá? Que é o portal beneficiário. Estou falando do portal do participante. No site da Real Grandeza tem lá a informação como que você habilita isso, tá bom? E aí você pode ser atendido pela equipe da GRP, pelo próprio WhatsApp. Gente, é muito bacana, eu faço muita questão de divulgar isso, porque todo mundo usa o WhatsApp hoje, né? Não é mais algo exclusivo dos jovens. Todo mundo usa, compartilha a foto do netinho. Então, a equipe está ali, ah, Gabriela, mas eu vou ser atendida por um robô? Não, gente. A triagem inicial, ela é de fato robotizada, né? Porque, até para agilizar os atendimentos. Então, vai perguntar qual é o tipo de assunto que você quer tratar e tudo mais, mas depois você é direcionado para um atendente. Então, é o mesmo assunto que você trata quando você liga para a central, você vai poder tratar também pelo WhatsApp e vai ter alguém ali para te auxiliar, tá bom? É isso, agora a gente vai abrir para as perguntas e iria pedir a ajuda do Eduardo. Gabi, só lembrando também para os ativos de Furnas, reforçando o plantão que já está rolando lá essa semana, vai até a sexta-feira, tá? Lá no quarto andar. Perfeito, das 10 às 16 horas. Isso. A gente falou muito sobre a RM, tinham duas perguntas aqui, deixa eu buscar aqui. Domingos Carvalho, bom dia. O que fazer quando o médico se recusa a preencher o ARM alegando que as informações dizem respeito a médico barra paciente, podendo ser utilizadas indevidamente pela empresa? O que você precisa fazer é explicar para o seu médico que é um benefício que a sua empresa te concede, tá? O médico pode estar achando que a empresa está exigindo isso para outros fins, e o que você precisa dizer para ele é que não. O meu plano da minha empresa, ele prevê uma cobertura, um auxílio nos medicamentos de uso contínuo. Só que para ter direito a isso, eu preciso comprovar, eu preciso dizer qual é a patologia que me leva a fazer uso desse medicamento. E aí, assim, o que o médico precisa é do seu aval, tá? Porque tem pacientes, é um dado sensível, né? Acho que a doutora está falando alguma besteira, mas você informar o diagnóstico de um paciente para terceiros é, de fato, um dado sensível. Só que ele vai estar entregando a RM para você. Você é o paciente. E aí, é você que ciente de que, para ter acesso ao benefício da sua empresa você precisa disso, você sim traz essa informação para a gente, tá? Você dá esse consentimento para que você possa ter ali a cobertura do reembolso, tá bom? Só complementando, o próprio regulamento desse programa de reembolso de medicamentos que a patrocinadora estabelece tem uma lista de doenças específicas. Então, é preciso informar o CIT ou o nome do diagnóstico. É um critério dessa regra, desse regulamento que é uma liberalidade da patrocinadora, tanto que a Gabriela esclareceu quem tem direito a esse tipo de reembolso nos planos empresariais. Essa cobertura de reembolso de medicamento não é obrigatória pelo rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. São poucas empresas que mesmo autogestões têm programa de reembolso de medicamento. Obrigado, doutora Mária. Essa foi a dúvida também sobre o preenchimento do IRM do Mário Pires. Deixa eu mostrar a IRM para vocês que eu acho que traz um pouco mais de clareza. Espera aí. A grande maioria já conhece, como eu falei, não é um formulário novo, mas eu acho que vale... É um formulário nosso, não é, Gabi? Não é. É a grandeza que existe. é a patrocinadora que estabelece o preenchimento desse formulário. Tá, gente? Isso não é uma exigência nossa da Real Grandeza. No site da Real Grandeza, onde que você encontra a IRM? Ela vai estar aqui, do lado de fora mesmo, não precisa se logar. Clique em Saúde, Formulárias. Aqui tem diversos, na verdade, todos os formulários relacionados aos planos de saúde vão estar aqui. Dentre eles, o formulário ARR. autorização para reembolso de medicamento. Esse é o famoso ARM ou ARME, tá? Então, aqui tem os dados do empregado, que é o titular, matrícula, gerência, ramal, o nome do beneficiário, que não necessariamente a solicitação é para o próprio titular, pode ser que seja para algum dependente. E aí, o que o médico vai precisar informar? O CID. O que é o CID? O CID é o Código Internacional da Doença. É um código padrão, tá, gente? Isso daqui não é um código da real grandeza, não. É um código que todo médico conhece, que vai definir qual é a patologia que foi diagnosticada no seu caso, tá? E qual é o medicamento pelo qual ele está tratando essa patologia, né? O que ele está recomendando para tratamento dessa patologia? Que tem que ser um medicamento de uso contínuo, tá? Lembrando que a cobertura de medicamentos é para medicamentos de uso contínuo. Então, ele coloca aqui, pode ser um ou mais medicamentos, um ou mais CIDs. Ele faz esse preenchimento, vai datar, assinar e carimbar, ok? Junto com isso, você precisa da receita. Ah, Gabriela, mas por que eu preciso da receita se já está tudo aqui? Então, pelo que eu expliquei lá atrás, a ARME, ela não perde a validade. Uma vez que a gente lançar essa autorização no sistema, ela vai estar válida, tá? Só que, periodicamente, se você faz uso de um medicamento contínuo, é porque você também é continuamente acompanhado pelo seu médico, né? Até porque ele vai precisar avaliar se esse medicamento, de fato, está fazendo o efeito previsto, se ele precisa aumentar a dosagem, se ele precisa trocar o medicamento. Então, vou trazer um exemplo do plano de furnas, tá? Em que a validade da receita é de um ano. No ano seguinte, você vai precisar trazer uma receita mais atualizada. Então, é por isso que a gente também precisa da receita, tá? Porque vai ser a receita que vai definir esse prazo de validade, tá bom? Na segunda solicitação, na renovação, você não vai precisar mandar uma nova ARME, você só vai mandar a receita para a gente prorrogar por mais um ano aquela autorização, tá bom? Nessa renovação, Gabriela, até com base naquela demonstração que o Vinícius fez, eu não posso incluir um medicamento novo, né? Só para medicamento que já está lá, para renovação. Não, existem duas opções. Ele pode tanto enviar a ARME, eu vou fazer esse compartilhamento aqui com vocês agora, vamos lá. Só vai na minha tela, né? Sim. Vou fazer o meu login aqui porque eu também sou beneficiária, né? Do plano de saúde. Então, acessei aqui o meu portal do beneficiário, eu não tenho nenhum medicamento autorizado, tá, gente? Vamos supor que eu esteja dando entrada em um medicamento agora que o meu médico tenha pedido. Eu venho aqui em autorização de reembolso de medicamento. Meus serviços, primeiro, autorização de reembolso de medicamento ARME. Aqui, o Vinícius falou, você tem que selecionar o beneficiário. Pode ser para mim ou pode ser para o meu dependente, né? No caso aqui, o meu marido. Vamos supor que seja para mim. Como eu não tenho nenhuma, se eu pesquisar aqui... Ih, gente! Ah, isso aqui foi um teste que eu fiz ontem. Está aparecendo aqui, mas eu não tenho autorização, tá? É porque ontem, quando a gente estava montando a apresentação, eu fiz um teste. mas vamos supor que eu não tenha nenhuma. Eu vou clicar aqui em adicionar. Vai pedir para eu selecionar se é de fato para mim ou para o meu dependente. Eu estou dizendo aqui que é para mim. O médico, foi o médico teste que me pediu. Ele me pediu a data da receita que eu possuo é de hoje. Estou dando um exemplo, tá? O número do conselho desse médico é 10, 10, 10. Vou clicar aqui 5, 2, 10, 10, 10. Ah, foi o médico que me pediu, né? Então, é o Conselho de Medicina, Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. Não preciso colocar a data de validade, como eu falei. Lembrando, estou simulando aqui uma primeira solicitação, tá? Vamos fingir que eu não tenho autorização para medicamento nenhum. Então, o que eu preciso adicionar? Arme e Receita, tá? Qual é a medicação? Ah, eu vou tomar o medicamento que ele prescreveu foi o Glifage. Opa, digitei errado. Foi o Glifage. Não precisa se atentar a todos os detalhes de quantidade de comprimidos, tá? O mais importante é que o nome do medicamento seja certo. Glifage. Quantidade, ainda é feio. Eu até sugiro que vocês coloquem sempre quantidade 1. Porque assim, como isso vai valer por um ano, eu não sei quantas caixas de Glifage, você vai comprar ao longo desse período de um ano. Pode colocar a quantidade de 1 que é irrelevante, tá? Essa informação aqui para a gente é irrelevante. Glifage, beleza. Mas além do Glifage, ele me receitou também um outro medicamento. Sei lá, o Meprazol? É, vamos supor que é o meu Meprazol. Pronto. Foram esses dois medicamentos aqui que o meu médico pediu. Eu incluí aqui os dois, tá vendo? Se eu digitei alguma coisa errada, eu consigo excluir aqui, tá? Consigo remover para colocar de novo. Se tiver mais medicamentos, é só ir clicando aqui em adicionar medicação. Só que não basta dizer que o meu médico prescreveu esses dois medicamentos. Eu preciso comprovar isso. E como é que eu comprovo? Se é a primeira solicitação, eu vou vir aqui, escolher arquivo. Vou selecionar dois documentos, que o documento, né, da receita e... Deixa eu ver aqui. O documento da receita e da ARM vem aqui em adicionar. Posso inserir mais de um anexo, tá? Nesse caso aqui eu teria que inserir mais de um mesmo, mas como eu só estou dando um exemplo, eu tenho que anexar aqui ARM e receita, tá? Anexei, salvei. Pronto. O cadastro foi adicionado com sucesso. Agora, vocês estão vendo aqui, eu tenho mais um protocolo, lembra que eu só tinha um? Agora eu tenho um outro que eu dei entrada hoje, 11 de maio. Isso aqui, quando eu clico aqui eu consigo ver o que eu coloquei, que foi o glifágio, o omeprazol, tá vendo? A equipe técnica tá aqui, o status recebido. Quando for deferido, quando for analisado e aprovado pela área responsável, esse status aqui ele muda de recebido pra deferido. E se for negado também, se for negado vai estar aqui como indeferido, tá? E aqui eu consigo ver no caso de indeferimento qual foi o motivo do indeferimento, é só clicar aqui, tá bom? É isso, gente. Ah, aqui eu dei o exemplo de quem tá... Mas e quem já tem uma autorização e precisa só mandar uma nova receita? Tá vendo aqui? Que é... desconfigurada é justamente por isso, tá? O meu foi um caso de teste, eu gerei isso pra fazer um teste. Mas aqui vai estar a data de verdade do seu medicamento. E aí você vai fazer o mesmo fluxo, vem aqui em adicionar, coloca aqui o nome do médico, né, que preescreveu a receita, a data da solicitação, o conceito. A única diferença é que nesse caso você não precisa mandar uma nova RM, você só vai mandar a receita. Salva e envia isso pra gente, vai ficar da mesma forma, tá, gente? Vai ficar aqui com o status de receber e aí o pessoal vai prorrogar lá a receita do medicamento que você já tem autorizado. Tá bom? Então, mais uma vez, se vocês estavam mandando isso por e-mail pro grp.frg.com.br, agora vocês vão fazer isso pelo portal, tá, gente? É muito mais seguro pra vocês, é muito mais fácil pra vocês acompanharem e agiliza o processo. Porque quando você manda pro e-mail da GRP, a GRP, ela tem um prazo pra responder os e-mails. Então, não necessariamente ela vai tratar o seu e-mail no dia que você enviou. Pode ser que ela trate três dias à frente. Então, você já perdeu três dias. Aí, no dia que você vai tratar isso, ela manda por e-mail também pra equipe responsável tratar. E aí, a equipe responsável tem aquele prazo lá de cinco dias úteis pra revalidação da receita. Então, o que era cinco dias, no seu caso, virou oito. Porque você perdeu umas três dias ali por ter mandado pra GRP. Quando você manda direto pro portal, aquele prazo já começa a contar e você consegue acompanhar ali mesmo os status. Tá bom? Gabriela, tem duas dúvidas sobre esse cadastro de medicamentos. Diego Martins, em relação ao reembolso de medicamento, caso o medicamento comprado esteja em nome genérico, mas sendo o mesmo princípio ativo descrito no ARM, pode ser solicitado o reembolso? Pode. A autorização do reembolso do medicamento é com base no princípio ativo. A nomenclatura pode variar. E aí, lá quando você der a entrada no seu reembolso, vai estar lá o nome do medicamento que você mandou pra gente autorizar. Se você comprou o genérico, você já sabe que é o genérico daquele medicamento ali. Então, é só selecionar ele, seu reembolso vai ser processado da mesma forma. E a dúvida da Gabriela Richa quanto à quantidade do medicamento é diferente do que é pedido. E não tem opção. Exemplo, o médico pediu 2,5 miligramas e só tem a opção de 5 miligramas. Ela deu o exemplo do ácido fólico. Isso é indiferente pra gente, tá, Gabriela? Até por isso que eu informei que você não precisa se preocupar com essa questão especificamente, tá? Se atenta ao nome do medicamento. O nome do medicamento tem que dar certo. O nome é o princípio ativo, tá? Mas a dosagem, a dosagem ela vai mudar diversas vezes, né? Pode ser que o médico comece com uma dosagem e depois ele precise aumentar ou reduzir. E aí, você não vai precisar ficar mandando a RM quando ele mudar a dosagem. se é o mesmo medicamento, a autorização permanece valendo. Então, não precisa se prender a isso, tá bom? Tá, encerrar o assunto reembolso do medicamento. Rosani Cruz, qual o prazo da liberação da RM? Porque tive muito problema no prazo com a real grandeza para liberar o meu medicamento. Prazo da liberação. Maia? Eu não entendi exatamente. O prazo da liberação da RM, como a Gabriela explicou, se for a primeira vez, ele é até, em média, cinco dias úteis porque ele depende de uma análise técnica, tá? Toda, toda a RM, ela tem um conteúdo técnico diagnóstico, de medicação, então, não é uma equipe administrativa que faz. Eu não sei se ela está se referindo a isso, como a primeira vez que ela pediu, ela nunca teve nenhuma solicitação de arme, ou se é da validação da receita. Na validação da receita, ele entra como um pedido de reembolso e tem um prazo de até 15 dias úteis, lembrando que toda análise de medicamento, ela tem um apoio técnico, tá? Da equipe técnica que faz esse tipo de análise. Obrigado, doutora Mária. Adolfo Goldener. Agora variando os temas. Bom dia. O reembolso de sessões de RPGs está muito baixo no plano executivo Plus. Teve alguma alteração, alguma mudança? Deixa eu contextualizar aqui, até porque tem várias perguntas sobre tabela de reembolso, né? A tabela de reembolso, ela segue o regulamento do plano e depende da patrocinadora. Então, a Gabriela deu um exemplo que até eu acho que podem surgir dúvidas mais à frente. O Eletro Empresarial é o plano da patrocinadora Funas que recentemente, em 1º de fevereiro, mudou a sua composição. Ele é um plano de saúde destinado aos empregados, ativos, seus dependentes. Então, ele tem essa característica. As tabelas de reembolso, elas seguem as tabelas de cada plano. Então, cada plano vai ter a sua tabela. Ele é o Eletro Empresarial que é uma tabela, o Eletro tem uma tabela e o reembolso obrigatoriamente é linkado a essa tabela do regulamento. Não sei se você quer mostrar, Eduardo, onde o beneficiário pode, no site da Real Grandeza, localizar as tabelas. Eu estou postando os links aqui para quem já quiser ir direto no chat. e vou projetar aqui, só um instante. Aqui é as tabelas? Não, cheguei. Aqui no site da Real Grandeza, na parte externa também, você clica em saúde. Aqui no menu do lado esquerdo tem a opção reembolso. E aqui embaixo estão as tabelas. Tem a THSS e aqui para quem é do plano da eletronuclear. É uma outra tabela. Essa daqui atende aos planos de Furnas, Real Grandeza e os planos do Planes. Aqui tem o valor dos procedimentos, é só você realizar a pesquisa. Então, é nesse caminho. Saúde, reembolso e só consultar as tabelas aqui. Lembrando que a tabela você vai perceber que é um arquivo muito grande. E se você quer buscar alguma coisa especificamente, busca aí no seu teclado Ctrl F, é só digitar Ctrl F que vai abrir uma janela de busca e aí você consegue digitar lá o que você está querendo encontrar. Isso aí, obrigado, Gaby. Jorge, sobrenome aqui, isso eu vou ficar devendo. No plano Auron, é possível utilizar qualquer hospital ou somente os credenciados? Vamos lá, o plano Auron, ele prevê o reembolso, mas não no caso de internações hospitalares, tá? Então, reembolso para consultas, para exames, se você até utilizar o ambulatório de algum hospital, sim, você vai ter direito a reembolso. Agora, se você usar um hospital que não faz parte da rede credenciada para se internar, a parte hospitalar que envolve a diária, materiais e medicamentos, as taxas, essa parte você não vai ter reembolso, tá? Os honorários médicos, sim, honorário médico, a equipe cirúrgica que realizou o procedimento, sim, vai ter cobertura, mas a anual não tem cobertura. Gabriela Riche, poderiam explicar um pouco melhor sobre as despesas médicas barras hospitalares 22,55, que somos descontados no contra-cheque, já que os 20% de coparticipação são cobertos pela real grandeza? Ah, eu acho bacana a gente tratar desse assunto. Até, Gabriela, hoje a gente teve a apresentação voltada para o reembolso, mas na semana que vem a gente vai tratar especificamente desse tema por participação. Mas já que você tocou no assunto, eu vou compartilhar minha tela com você porque a gente publicou uma matéria no nosso site falando sobre isso, tá? Especialmente os empregados de Furnas estão com muitas dúvidas, né? a respeito dos descontos que estão sendo aplicados no contra-cheque. Eu não me lembro só onde está essa informação, Eduardo, já está aqui embaixo provavelmente, né? Mais um pouco, sim, sim. Empregados de Furnas, entenda a descrição? Ah, está aqui. Eu sei que é muita informação, né? Você vê que até as publicações que a gente fez, deve ter a data aqui, a gente fez dia 5 de maio, vocês veem que já está lá embaixo porque, de fato, tem muita informação para dividir com vocês, né? Mas a gente entendeu que os empregados de Furnas, como vocês não tinham desconto de mensalidade no contra-cheque e passavam a ter esse desconto, começou a gerar algumas dúvidas, né? Então, eu vou antecipar um tema que a gente iria abordar na semana que vem para tentar elucitar essas dúvidas. Quais são os descontos que vocês podem encontrar no contra-cheque de vocês? Mensalidade base, o que é isso? É a mensalidade do seu plano empresarial, tá? É aquela tabela que foi divulgada por Furnas, provavelmente está lá no Furnas.net de vocês, né? Que você vai arcar com o valor de mensalidade de acordo com a sua área e com a sua renda, né? Com o valor da sua remuneração. Isso tanto para você quanto para os seus dependentes. Coparticipação base, é a coparticipação aplicada do plano eletroempresarial. Quem tem esse desconto aqui? Quem não tem o PLAMIS, tá? Quem não tem o PLAMIS pode vir a ter essa cobrança aqui da coparticipação que é de 20% do valor que foi realizado. Coparticipação programa de assistência à saúde. Essa aqui é a coparticipação do atendimento extra-roll. Não sei se vocês lembram, mas no plano eletroempresarial a coparticipação é de 20%, certo? Quem tem o PLAMIS eletro tem contemplado o atendimento ambulatorial e de internação de tudo que o eletroempresarial cobre. E quem tem o PLAMIS eletroplus cobre também o odontológico, tá? Então, tem que ficar atento porque pode ser que essa coparticipação base, mesmo para você que tem a PLAMIS se refira a um tratamento odontológico e o seu PLAMIS não cobre o odontológico, tá bom? Mas tem também as coberturas que são extra-roll. A gente citou aqui os tratamentos seriados, né? Psicoterapia, por exemplo, de praxe, a cobertura, o roll da ANS prevê 18 sessões por ano. Se você fizer 50, todas as sessões que ultrapassarem o roll, você vai realizar por esse programa aqui, que é o programa de assistência à saúde. E a coparticipação desse programa é de 40%, tá? Então, esse aqui o PLAMIS não cobre. Coparticipação do programa social, que são os programas de qualidade de vida, né? A gente tem algumas coberturas aqui, como o PAAM, cobertura de CEPAP, aparelho auditivo. Esse aqui foi mantida a mesma coparticipação que era feita no plano antigo, tá? É a mesma coparticipação, só que também não vai estar contemplada pelo PLAMIS. Então, pode ser que também apareça essa nomenclatura aí no seu contra-cheque. Agora sim, mensalidade PLAMIS ELETRA. É a mensalidade do PLAMIS que você paga para cobrir a coparticipação ambulatorial e internação de toda a cobertura do plano ELETRA empresarial. Lembre que cobertura do plano ELETRA empresarial é roll, tá? O que excede isso é programa, não é ELETRA empresarial, tá bom? Então, PLAMIS ELETRA cobre ambulatorial e internação previstas no plano ELETRA empresarial. PLAMIS ELETRA PLUS, além do ambulatorial e internação, cobre também o odontológico previsto no plano ELETRA empresarial, tá? Despesa médica hospitalar e internação. Desculpa, colhei um aqui. desconto reembolso médico AIS. Esse aqui eu peço a ajuda da Mária. Você consegue me ajudar? Desconto reembolso médico? Eu não sei exatamente o que pode ser. Mária, tá me ouvindo? Gabi, a gente pode solicitar também a FURNAS um detalhamento maior aí dessa rubrica. são rubricas de FURNAS, tá? Só pra esclarecer pra desconto. Essa aqui não é nossa, essa daqui é de FURNAS. Eu precisaria de mais esclarecimento porque eu realmente não poderia. Despesa médica hospitalar e internação. Era coparticipação do seu plano antigo. Então, vamos lá. Fiz um procedimento em janeiro. Janeiro. Gabriela, eu acredito que tenha sido essa a dúvida da Gabriela Riche, que ela digitou 2255 aqui no chat, mas a discreção tá batendo com o que tá exemplificado aqui no código 2155. Ah, então vamos lá, Gabriela. Ótimo, então acho que eu vou esclarecer agora. Isso aqui é algo que você realizou ainda no plano antigo, no plano AIS, quando o Plâmis só cobria internação. Lembra que o Plâmis ele era só pra cobrir franquias de internação. Então, todo o atendimento que você realizou até o dia 31 de janeiro, ele vai sofrer a co-participação ambulatorial, odontológica, como era feito antes, tá? Então, isso quer dizer que essa co-participação aqui se refere a uma co-participação antes da troca de plano, tá bom? despesa ambulatorial também é a mesma coisa, segue a mesma linha e despesa ambulatorial atraso. Esse aqui eu também não saberia dizer exatamente o que é. Mais uma vez, são as rubricas que a gente sabe que foram as descontas e a gente tentou elucidar algumas, a gente consegue esclarecer. Eu fico devendo o reembolso médico e despesa ambulatorial atraso, que eu não sei exatamente o que é. Pode ser que não tenha dado para descontar na folha daquele mês e descontou no mês seguinte. Não sei. Fico devendo, mas como o foco central de co-participação é semana que vem, eu trago essa resposta para vocês. Tá bom? Obrigado, Gabriela. Deixa eu pegar aqui a pergunta que ela acabou de fugir. O chat atualiza, entra uma mensagem nova, ele desmarca onde eu tinha selecionado. só um minuto. Voltei. Adriana Balbino, aposentado tem direito a reembolso de medicamentos? É aquilo que eu fiz questão de esclarecer na nossa apresentação. Quem tem direito a reembolso de medicamento? Ativos, dependentes de ativos, aposentados por invalidez e incentivados que estejam inscritos nos planos empresariais, que são planos de Furnas, eletronuclear e da própria Real Grandeza. Esses são os planos empresariais. No Plames, não existia essa cobertura. Ela só passou a existir para os aposentados e agregados no plano álbum. Então, se você está inscrito no plano álbum, pode ser que você tenha direito sim a essa cobertura. A gente precisa que você faça a consulta inicial para ingressar no programa de medicamentos do plano álbum para que você tenha acesso a essa cobertura. Agora, se você está em qualquer outro plano, não. O aposentado e o agregado não têm acesso a essa cobertura se ele não estiver no plano álbum. Tá? Tá ótimo. Lia Silva, o nosso incentivo encerra em dezembro. Muda alguma tabela de valores, plano odontológico, reembolso de medicação, óculos e livre escolha e a participação de despesa, no caso, ou participação. E perguntando também se tem reembolso de aparelho auditivo. Boa pergunta, tá, Lia? Vamos lá. A gente, eu sou do time comercial, né? E a gente está construindo uma equipe aqui justamente para dar esse suporte para vocês. Então, na equipe, a gente está com a Larissa, responsável por esse contato com todos os incentivados. É claro que ela vem fazendo isso periodicamente, né? Ela está em contato com os incentivados que finalizam em junho. Não sei se é o seu caso, em 30 de junho, tá? Ela é dezembro. Dezembro? Dezembro. O que acontece quando termina o seu incentivo? Hoje, você não paga a mensalidade do seu plano. Os incentivados ainda estão no AIS, né? Não passaram aí por essa mudança para o plano eletroempresarial. Vai passar, Gabriel? Não sei. Essa não é uma definição que seja da Real Grandeza. Uma definição de furnos por hora não passaram. Então, ainda estão no AIS. No AIS, você não paga uma mensalidade do plano empresarial. Só pelo plano, e se você tiver o plano, que é uma mensalidade bem baixinha, que é só para cobrir a franquia de internação. Terminou o incentivo, automaticamente, você muda para a condição de assistida, né? Você ficou com esse benefício do plano empresarial mesmo depois de aposentado, mas quando você perde esse benefício do plano empresarial, você passa a arcar com custo integral da mensalidade que antes era pago por furnos, tá? Então, o que eu sempre oriento, gente? Com pelo menos 45 dias de antecedência ao término do incentivo, comece a interagir com a Real Grandeza. A gente tem feito isso até de forma mais proativa, tá? E a gente sabe que às vezes vocês não se atendam a isso e acabam não tomando nenhuma providência. Mas, já comece a se interar sobre as opções de plano que a Real Grandeza dispõe para aposentados, nós temos planos com tabelas básicas, tabelas de nível intermediário, tabelas de plano primo. Então, a gente precisa entender o que que se encaixa melhor na sua necessidade, o que que é mais importante para você? É ter um plano de abrangência nacional ou é ter um plano mais barato? Qual é o hospital que é mais importante para você? Reembolso é importante? Você prefere pagar mais caro para ter direito a reembolso ou não? Então, são algumas coisas que a gente precisa estudar e por isso eu sempre oriento que seja feito com pelo menos 45 dias de antecedência para que você tenha tempo de tomar a sua decisão e providenciar a alteração do plano se assim você desejar sem que isso cause um impacto na sua vida financeira. Porque se você não fizer nada, se você não comunicar nada, não pedir nenhuma alteração de plano, você vai ser mantido no plano que você está hoje, que pode ser o executivo ou executivo plus, não sei, mas pagando valor integral. E aí o plano executivo e executivo plus são os nossos planos mais caros. Eu não sei se você está disposta a pagar por ele. Então é isso. São planos excelentes, não tem a menor dúvida disso, é um plano que tem uma cobertura muito extensa e muito diferenciada em relação ao mercado, mas você precisa avaliar se realmente cabe no seu orçamento. A gente certamente tem opções mais acessíveis que vão te atender também de uma forma bem bacana em tudo que você precisar de assistência e saúde. Ela também informa que no novo aplicativo ela visualiza o nome de três beneficiários que já não fazem parte, já não são dependentes de ela. O beneficiário, quando percebe isso, ele precisa fazer alguma coisa? Isso no novo aplicativo, Real Grandeza Saúde. Não, na verdade a gente já está até corrigindo isso, vou pedir para o Pablo me confirmar, mas a gente já havia recebido essa sinalização. O que acontece? Essas pessoas, elas não são excluídas do nosso cadastro, porque se eu excluo elas do cadastro eu perco todo o histórico e a gente não pode perder isso enquanto operadora de saúde. Mas não era para estar aparecendo para vocês, para vocês era para estar aparecendo só quem de fato está ativo. Então a gente já tomou conhecimento dessa informação e a equipe já está atuando para inibir aqueles que já tiveram o plano excluído. Só complementando, isso de fato desde o início já tinha sido identificado, na base cadastral quando a gente entrava no portal aparecia até mesmo todos os beneficiários que em algum momento foram dependentes ou agregados apareciam e isso não está mais aparecendo. O único ponto que a gente ainda percebe que há essa inconsistência é na solicitação de reembolso. Quando o beneficiário vai fazer a solicitação de reembolso hoje o beneficiário titular como já foi apresentado pode também pedir para os seus dependentes no que abre a relação de quais dependentes ele pode estar pedindo o reembolso. Ainda está aparecendo aqueles que já foram excluídos mas assim, a tranquilidade que a gente dá é obviamente se alguém fizer uma solicitação de um reembolso de uma pessoa que não está ativa no plano é obviamente que vai estar sendo indeferido mas a área responsável na verdade com a gestão da God mas obviamente a Fácil já foi notificada e está atuando exatamente para estar inibindo todos aqueles beneficiários que não tiverem ativos para solicitação de reembolso mas frisando mais uma vez que mesmo que nesse meio tempo haja uma inclusão uma solicitação de reembolso de um beneficiário que não esteja ativo no plano isso seria indeferido. Obrigado Pablo. Lilian Carvalho bom dia estou grávida e queria saber o que preciso para realizar meu parto com um médico não credenciado parabéns e saúde para vocês dois. Parabéns foi a Lilian ou Lia? Lilian Carvalho parabéns Lilian depende do seu plano tá Lilian a gente precisa dar uma olhada se teu plano realmente eu acredito que seja ativa de furnas talvez enfim mas para dar uma resposta concreta é possível você pode inclusive solicitar uma prévia do seu reembolso até para você ver se comporta no seu orçamento e que o parto ocorra com o médico livre escolha e ter condições de negociar também vou compartilhar a tela aqui com você para você saber um pouquinho de como você faz isso espero até que esteja no comecinho da gestação para que você tenha tempo de fazer essa escolha de se programar Gabriela o plano dela o plano dela é o executivo plus executivo plus ok Lilian vamos lá o executivo plus ele tem direito a reembolso agora é complicado porque as vezes a pessoa tem o plano empresarial com o suplemento do executivo plus né se for isso ou se for se você é titular ou dependente ou agregada no executivo plus seu reembolso é de até 5 vezes a tabela praticada tá só que você precisa saber o que significa isso em real né para você poder se organizar aqui ó no site da real grandeza saúde formulários você pode vir aqui ó tem um formulário aqui de solicitação de prévia cadê aqui ó solicitação de prévia de reembolso de internação assistência médica você baixa esse formulário leva ele para o seu médico tá para esse médico particular que você escolheu para fazer o seu parto vai preencher aqui com seus dados com os dados desse médico né desse prestador e aqui ele vai colocar porque vai variar se você quer um parto natural se você quer vaginal né via vaginal se você quer uma cesárea então isso tudo acaba alterando o valor do seu reembolso ele vai colocar aqui o que está previsto se quiser saber dos dois também né porque é o tipo de coisa que nem sempre a gente consegue prever é mas você pode pedir só vai ter que pedir para ele preencher isso duas vezes tá e aí coloca aqui os membros quanto é que vai ser cobrado por cada um anexa aqui tem algumas orientações tá esse formulário deverá ser totalmente preenchido encaminhado junto ao orçamento e relatório médico emitido pelo profissional solicitante através do e-mail prevreembolso arroba frg ponto com.br tá bom pede para ele preencher manda essa documentação para a gente que a gente te retorna dizendo qual seria o valor do seu reembolso ela só acrescentando um ponto para os planos que tem direito a reembolso de honorário livre escolha a internação ainda que seja em hospital credenciado necessita de autorização prévia da real grandeza o fato de dar entrada na prévia de reembolso de honorários médicos não implica em autorização é muito comum o beneficiário entender que porque a livre escolha ele não pede autorização previamente realiza o evento seja ele qual for e depois da entrada para que qualquer reembolso aqueles planos que tem direito aos reembols sejam pagos a gente precisa de uma autorização sobretudo para eventos cirúrgicos internações então o próprio regulamento coloca em casos de eventos eletivos ou seja você vai se programar para isso você pede autorização pré ah Mária foi urgência e eu não pude pedir foi um acidente foi uma urgência e foi livre escolha você tem um prazo posterior até 48 horas para pedir essa autorização então a documentação de autorização em sistema mesmo para quem é livre escolha ela é necessária se ela não for feita previamente ela vai precisar ser feita posteriormente e eu digo isso porque muitas vezes isso interfere na liberação do crédito do reembolso porque se não há uma autorização a gente não pode acreditar o reembolso de honorário daquela cirurgia par enfim e sempre chamo atenção para verificarem se o seu plano tem direito a reembolso eu estou vendo aqui vários beneficiários né Gabiá salvos e salutem são planos que não tem direito a reembolso no seu regulamento então quando a gente está falando aqui a gente está falando para um público que tem vários planos então por favor não entenda isso como uma regra absoluta para todos os planos tá são orientações específicas para quem tem regulamento com reembolso perfeito eu vou até aproveitar e responder a pergunta da Lilian que ela está perguntando então como que eu peço essa autorização prévia Lilian vai depender às vezes o que é particular é só o médico mas você vai ter ganhar o seu bebê num hospital que é credenciado se o hospital for credenciado o próprio hospital manda essa autorização para a gente tá e isso independe de ser eletivo né quando você consegue fazer isso com antecedência ou uma urgência emergência a bolsa estourou preciso ganhar meu bebê agora de qualquer forma se o hospital é credenciado o hospital vai pedir a real grandeza e a partir dessa autorização você pode dar entrada no seu reembolso se você vai fazer com médico particular e hospital particular aí quem fica responsável é você por pedir essa autorização e aí você precisa mandar toda a documentação referente à solicitação né para a inscrição do seu médico se tiver algum lado de exame complementar anexar é a descrição certinha né da solicitação de internação por e-mail para a gente para autorizacão que é autorização sem cedilha e sem tio arroba frg.com.br Só para deixar claro em relação ao Salute e o Salvos que a gente fala que são planos sem direito a reembolso no caso de cirurgia o anestesista tem direito tem mais algum caso específico lente de contato alguma coisa assim Eles têm a excepcionalidade de três vacinas para doenças infecciosas que não estavam previstas inicialmente que depois o conselho autorizou gripe sarampo e pneumocócica 23 mas o Salvos e Salute eles têm como base o rol da INS e o rol de coberturas obrigatórias como a gente até já havia mencionado no início não contempla reembolso e não contempla vários eventos de coberturas de liberalidades de outros planos Sinara Viana bom dia hoje pagamos uma mensalidade e ainda pagamos com participação correto antes somente o planes que seria a cobertura de internação nos demais casos de consulta médica se pagava com participação de 10% hoje pagamos mais na com participação mensalidade e planes ela queria entender a diferença quem foi que fez essa pergunta Sinara Vieira Sinara vamos lá a gente vai até fazer uma apresentação específica do plano elétrica porque eu sei que ainda tem muita dúvida sobre isso o seu plano hoje se você é empregada de furnas o seu plano hoje é eletro empresarial você paga uma mensalidade por ele que dá direito a uma cobertura rol ENS plano elétrico empresarial ele é rol então ele dá direito a uma cobertura rol ENS com uma coparticipação de 20% nos atendimentos ambulatoriais e odontológicos e no caso de internação vai variar de acordo com o custo da sua internação pode chegar até 5 mil reais então o plano elétrico empresarial resumidamente é isso que eu acabei de falar e para que existe o planes o planes ele é para suplementar para cobrir aquela cobertura aquela coparticipação que o seu plano empresarial não cobre então no caso do planes do planes eletro ele cobre o ambulatorial e a internação o que que é isso fiz uma consulta o planes vai cobrir uma consulta médica fiz um exame que está no rol da ENS o planes vai cobrir fiz um deixa eu pensar aqui em algum exemplo ultrassonografia ressonância isso tudo está no rol dependendo do tipo da ressonância a grande maioria está no rol se você tem o planes eletra ele vai cobrir só que pode ser que você tenha feito um tratamento odontológico eu fiz uma consulta odontológica o planes vai cobrir o planes eletra vai cobrir essa coparticipação não porque o planes eletra ele cobre só ambulatorial e internação o planes eletra plus que cobre ambulatorial internação e odontológico só que vocês precisam entender que o planes ele é um complemento do plano eletroempresarial então se o plano eletroempresarial cobre o que é rol o planes também vai cobrir o que é rol todas aquelas coberturas adicionais que foram mantidas através de programas não vão estar contempladas porque eles não são eletroempresarial eles são programas especiais que o RH de Furnes está concedendo a vocês então não sei se eu respondi a sua pergunta acho que isso vai ficar um pouco mais claro na apresentação que a gente vai fazer especificamente do eletra inclusive a gente já tem uma apresentação no youtube que trata desse assunto se você puder até colocar o link aqui para ela Eduardo por favor assiste fui eu que fiz essa apresentação acho que eu consigo ali esclarecer boa parte das dúvidas mas a gente vai sempre reforçar quantas vezes forem necessárias é só para dar um retorno a Vanessa Pereira Rodrigues Ornelas Dias a gente está encaminhando para a central de relacionamento para poder apurar o que você está relatando aqui para a gente e a gente vai realizar contato Rosani Cruz o Vinícius também já está realizando contato dificuldade de acesso Antônio Flávio a dúvida foi esclarecida que era em relação ao reembolso de medicamento ele faz parte do plano Plame Salute RJ que não há essa cobertura prevista em regulamento mais uma vez para o aposentado o único plano que prevê cobertura de medicamentos é o plano Almo salvo esse salute não básico não especial não executivo não executivo para o aposentado e agregado somente o álbum prevê essa cobertura Diógenes Barros está dando os parabéns pela apresentação apesar da variedade de temas o Vinícius Mendes resolveu o problema da senha da Rosani de Rosani Cruz obrigado Vinícius olha por enquanto aqui encerraram os assuntos estão repetidos não tem nenhuma questão mais acho que a questão mais é reforçar o encontro da próxima quarta-feira se tiver alguma dúvida a gente vai falar qual vai ser o assunto principal Gabriela co-participação na próxima semana a gente vai tratar de co-participação que também é um assunto que gerou bastante demanda algumas mudanças no extrato que vocês já estavam acostumados então talvez não tenha ficado claro para você essa questão que eu não me lembro quem foi que trouxe aqui que pediu para esclarecer as rubricas que são descontadas no contra-cheque tudo isso a gente vai esclarecer como é que funciona a co-participação em reembolso se é aplicável se não é tudo isso a gente vai trazer para vocês tá então a gente se encontra na semana que vem no mesmo horário 10 horas da manhã para tentar sanar todas as dúvidas tá bom lembrando reforço mais uma vez se tiver empregados de furnes aqui do Rio de Janeiro por favor multipliquem a informação que a gerência de relacionamento com participante a GRP está na nova sede de furnes lá no centro no quarto andar não é isso Eduardo ela está aqui para prestar apoio então se ainda surgir alguma dúvida pode procurar vai ser a Jéssica que está lá vocês já devem conhecer essa figurinha ela está dando todo o suporte que vocês precisam tá bom pintou uma última pergunta aqui eu coloquei no chat o link da apresentação do Eletra quem quiser conferir está lá só copiar para a gente encerrar Maria de Lourdes Araújo Peçanha posso incluir como agregada uma irmã de 86 anos? pode sim a gente aceita irmã eu vou pegar é ruim pedir para você divulgar seu telefone aqui mas coloca seu nome completo ou sua matrícula que eu consigo ter acesso aos seus dados e aí eu peço para alguém te retornar para prestar todas as informações tá bom? só ver aqui Gabriela eu te passo por e-mail no privado já anotei aqui tá bom alguma consideração alguém? Pablo Mara Gisele na verdade é só reforçar obviamente agradecer a participação de todos falar que a Fundação Real Grandeza tá sempre ao lado de vocês e pronta para prestar qualquer esclarecimento que for necessário e mais do que prestar esclarecimento também tá atuando de forma ativa na correção e na melhoria de todos aqueles processos que vocês possam apontar pra gente então a gente como sempre conta muito com a parceria que a Fundação Real Grandeza tem com vocês beneficiários e participantes pra gente ter uma melhoria em todos os processos gente agradeço desejo bom dia e boa tarde pra todos bom dia bom dia Real Grandeza agradece a participação a presença de todos até a próxima quarta-feira tchau gente boa tarde